R.D. 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 quando vem vem pás foda, tem que respeitar Se falar que não conhece o tá agindo contra ali Ae! Falou do Martins, lembrou R.D. R.D. do Martins R.D. Eu quero que tu me liga R.D. Eu quero que tu me liga Liberça virando o beco Ae! Matei ela pelo fiquem Eu perguntei o beco Eu perguntei o pelo ded , ei o bico do seu peito Puxei o seu cabelo Eu botei de joelho e comecei a mamar L Vermia essa virando o beco Eu perguntei a lá no pelo ded, miei o bico do seu peito Eu perguntei o bico do seu peito Puxei o seu cabelo Eu botei de joelho Vou cantucar, vou cantucar, você tá dessa safada Vou cantucar, vou cantucar, você tá dessa safada R.B. Bate o ar nessa tia, R.B. R.B. quando vem vem faz foda, tem que respeitar Falar que não gosta, tá agindo contrário R.B. Bate o ar nessa safada R.B. Bate o ar numa vez, uma vez ela se apaixonou por mim R.B. Bate o ar numa vez, uma vez ela se apaixonou por mim R.B. Bate o ar numa vez, uma vez ela se apaixonou por mim Quando vê nem faz foda, tem que enfeitar Falar que não conhece, tá agindo contra a lei Eu vou dançar sem você Só vou ver na chuva Eu vou dançar sem você Só vou ver na chuva Eu vou dançar sem você Só vou ver na chuva Eu vou dançar sem mas Só vou ver na chuva Que louco é esse filho, que louco é esse filho Olha, olha pra você caralho, olha pra você caralho Minha mãe passa a saudade, já que é de maior Eu vou matar a vontade, voar de caraca Minha mãe passa a saudade, já que é de maior Eu vou matar a vontade, voar de caraca Minha mãe passa a saudade, já que é de maior Eu cabei na sua pecada, eu cabei na sua piroca Vamo fuder gostosinho, tá na paz e da troca Eu cabei na sua pecada, eu cabei na sua piroca Vamo fuder gostosinho, tá na paz e da troca Então bora fazer sexo, não vai mais se chamar vêm da velha Agora só transar dentro de volta Agora só transar dentro de volta Então bora fazer sexo, bora quebra cama Quem que é isso? 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 Me recomenda O teste do ouro, o início do curto mostrando o sede Ela voltou pra varenta Vistando no canto, passou a meu mangueta Ele acabou, paixonei e machuquei A chope da parte, ela geme bem Me pede replay, paixonei e machuquei Ela ficou de quadro e pudei no talo E amigo, e完entico E de, quando vem vem pés foda Tem queona esengagea Logo agora você vem querendo papim Logo agora tá querendo visitar pa mim Faça tal chique, tout bonito, tudo na moral Nasceu uma moto do Ana e mudou visual Ma garupa você pede passita um pouquim Mas o livro nessa antiga não rendia pra mim Hoje em dia quando eu faço tá pagando, pau Quando eu visto o LB passando no grau Bota piranha, safadinha, bucetinha, espadinha De noitinha na ondinha pra fuder Que eu não sou bobo de negar uma xerequinha Só que vou botar pra casa andando pra prender Bota piranha, safadinha, bucetinha As fadinhas de noitinha na ondinha pra fuder Que eu não sou bobo de negar uma xerequinha Só que vou botar pra casa andando pra prender Bota piranha, safadinha, bucetinha As fadinhas de noitinha na ondinha pra fuder Que eu não sou bobo de negar uma xerequinha Agora fazem bem, querem seu papinho, logo agora querendo vencer pra mim Tô chico, bonito, tô na moral, não sei o meu chato, o ânimo deu sentido Melhor você pede pra você ter um pouquinho, mas eu lembro que essa dica não rende é pra mim Hoje em dia eu tô passando, tô achando pau, hoje em dia eu tô ligando, faz um dia no grau Pra tá piranha, safadinha, bocetinha, 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 bocetinha Eu sou bobo de metade, bocetinha, boceta, 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 boceta Chorando, aguentando, quando eu coloquei no meio pra dar Ela chorando, aguentando, quando eu coloquei no meio pra dar Desacreditada quando montou em casa, viu a peça e ficou espantada Ela chorando, aguentando, quando eu coloquei no meio pra dar Ela chorando, aguentando, quando eu coloquei no meio pra dar Bate o homem e se apaixonando Ela chorando, aguentando, quando eu coloquei no meio pra dar R.B. 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 Fazendo pirraça Cheguei Uma piada Fazendo pirraça Fazendo pirraça Vou tomar, fazer o que você quiser Com sexo na loja ou em cima da cama Vem buscar de prazer não Que você quer De frente você falando que me ama Cheguei Uma piada Fazendo pirraça Fazendo pirraça Vai tomar nesse afaixão Vai tomar de ar e 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 de ar Que a aspirância amar Me vi puxando minha bruta Já falei pelas paraquinhas Que eu é maluca Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Tô correndo e a uma pobre em casa Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Dada, ela sabe que o Felipe não vale nada Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau